Música Hoje é 13, sexta-feira, aprenda a minha, é dia de louvação Hoje é 13, sexta-feira, aprenda a minha, é dia de louvação Agora nesse projeto de comparsa elétrica, de afirmação do nosso coletivo, de sermos uma banda É um desafio que se tem, tirar o nome pirisca do trabalho Mas eu tenho convicção cada vez mais, quero ser o guitarra e voz de uma banda, de um coletivo Onde todos tenham mesmo, de outra parcela de culpa Fiz promessa pro negrinho, coitadinho, por isso que te encontrei Acho cedo, muito cedo, prenda a minha, pra dizer que escureceu Acho cedo, muito cedo, prenda a minha, pra dizer que escureceu É, a ideia é isso, é só a espontaneidade Foi a noite dos teus olhos, prenda a minha, que acordou os olhos meus Foi uma bobagem, a gente tá descantando É, a gente tinha que falar uma bobagem aí pessoal, pra descantar isso Eu sou o meu bem-querer Vou fechar o mal-capitinho do Guilherme lá Ah, pra dar uma demonstrada É, tem a impressão que tá, vai ser ela fria Então a ideia de não fazer simplesmente um DVD musical e sim o filme É o que nos motiva aí pra surpreender essa galera e seguir Marchando firme aí nessa estrada da arte Onde nos conhecemos E é onde se confunde aí também o nosso trabalho, o nosso modo de vida, né Vai embora Tá sem sensor de rec, né Vai, vai, vai O Deus grito aí, tá apavorado lá Hoje é três e sexta-feira Aprenda a minha Hoje é três e sexta-feira Sai! Sai! Que coisa, chefe! A Naba, a Naba, por viver sozinho Não me apego a Naba Não me apego a Naba Não me apego a Naba Jay, eu não me apego a Naba, não adianta não A lua é um tiro ao... Leonardo, coquete Ok Dá um bom amanhã Tá bem a direção Tá aqui um close Tá lindo, tá lindo Se precisar de um close John, o boloso Se precisar de um close, negocia Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Olha essa mica E a paleta da noite com o sol Que é ferro em brasa Que o dia verde e o mundo Pra se banhar na guarda Eu acho que é realmente é um momento de celebração, de afirmação E essa comparsa elétrica Nos define, nos representa e sintetiza bem o que queremos O que é que é um grande O que é que é um monte de A lua é um tiro ao alvo E as estrelas bala e bala Vem me no ano e eu me salvo No aconchego do meu pala Se troveja a gritaria Quanto mais era, mais demora pra crescer Mais doido esse corte O mesmo tá bom Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite com o sol Pode chorar que eu vou ficar fechado em ti agora Pode chorar Pode chorar Uma água rasa Pra me aquecer mate quente Pelo na cara Acha da ovelha Falta, né? Falta uma vez Quer subir? Quer subir? Deixa que eu subir, tio Não tem logomarca Ah, moleque Acaba tudo, porra Sempre que a banda se junta Que seja um momento de celebração Um momento de extravasso Que a gente possa estar sempre confortável Sempre de cabeça aleijada Pra na hora que pegar os instrumentos Se torne uma coisa transcendental Eu cansei, tô acostumado a ver Filme de banda com show, né? Show normal, com plateia Com tudo dirigido pra isso e tal Acho que isso é... Essa estética é uma estética bem comum Agora tu botar uma banda pra tocar E fazer som Mas é... Também a comparsa É uma ligação muito grande Com a cidade, né? Então eu acredito que Que quem estiver passando Para Eu acho que o que ele tá fazendo É daqui, né? É natural É... É muito enraizado Então eu acho que Que não é surpresa nenhuma A gente vai olhar A comparsa é um... É um movimento, né? Que anda assim E por onde passa Ela vai... 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 Vai levando vida Vai levando alegria Vai levando um movimento Uma dinâmica, né? De novo brinde, de novo brinde, de novo brinde De novo brinde, de novo brinde Brinde, velho Brinde, velho Surdo Despedidas Desenganos E não ter pra onde... Todo final de ano a gente recebia uma comparsa Pra fazer a esquila do rebanho, né? No fim de ano, quando tava chegando o verão A Santa Alice tinha um rebanho de... Chegou a ter um rebanho de mil ovelhas E todo o rebanho era tosado a martelo, né? Como a gente diz que era de tesoura Então, isso aí envolvia, às vezes, quase um mês Que eles permaneciam na estança Era... Era consumido um capão, mais ou menos, por dia Pra essas pessoas, pra essa equipe toda da comparsa que chegava, né? E, no nosso caso específico aqui, o nosso esquilador O chefe da comparsa era o Ari Machado O Ari Machado era domador E era um cara líder, né? Que agregava, que chamava todo mundo E que montava essa equipe Pra que não faltasse nada, né? Porque, na verdade, numa comparsa O que precisa é uma... A comparsa é uma grande equipe, né? É um grande coletivo Onde o cozinheiro Onde o embolsador de lã Onde o afiador de tesoura Onde o esquilador Onde... Cada um tem um papel fundamental Então, o que vem aí Esse novo desafio aí Como parça elétrica É o filme Que a gente tá pronto Pra encarar É importante também Que essa história toda começar Num galpão aqui Que é da onde a gente saiu, né? É o nosso lugar É o que a gente tem demais Ruts Pra mostrar Realmente é A gente como parte Desse... Velho West Qual era pra minha? Qual era pra tua? Qual era pra tua? Seu celular Deu? Deu, cansei Deu, cansei